Música Ó, ontem eu acompanhei uma galera super de boa, uma galera malta astral danada, na travessia do rio Sucuriú. É, meus amigos, natação de águas abertas aqui em Três Lagoas e você confere agora. Salve, salve meus amigos RCNers. Domingão, nada pra fazer, então que tal fazer uma prova de natação de águas abertas? Atravessar o Sucuriú, 1.200 metros. Veio a galera de Pereira Barreto, Araçatuba, pra fazer esse treino, esse encontro de nadadores e é claro que nós iremos acompanhar e por que não também nadar. Então, bora! A natação em águas abertas é uma modalidade que vem se destacando por todo o Brasil, depois da medalha de ouro da atleta Ana Marcela em Tóquio. E Três Lagoas é um excelente local para a prática desta modalidade. Três Lagoas tem um potencial enorme na maratona aquática, um esporte que vem crescendo e se desenvolvendo no Brasil com muita potência. Depois que nós tivemos principalmente a nossa atleta Ana Marcela, medalhista olímpica, o esporte vem crescendo cada vez mais. Três Lagoas é cercada por água, rio Sucuriú, rio Paraná, então aqui nós temos todo o privilégio de estar desfrutando desse esporte. Os atletas se dividiram em duas travessias, uma de 1.400 metros e a mais extensa, a de 2.800 metros, traduzindo, ida e volta. O encontro de atletas da natação aconteceu para divulgar o potencial que Três Lagoas tem para esta modalidade. Esse treino foi para todos os atletas que nós temos. Trouxemos atletas de Pereira Barreto, Ilha Solteira, Campo Grande, Araçatuba, para vir conhecer o local da prova que nós faremos dia 13 de 3 de 2022. E para conhecer o rio, saber como que é o rio, conhecer a cidade, já para fomentar mesmo a maratona aquática na nossa cidade. E para não perder o costume, me lancei no percurso reduzido, 1.400 metros na travessia do Sucuriú. A natação em águas abertas é preciso respeitar o rio e ter todos os cuidados. A correnteza não estava muito forte e ocorreu tudo bem. Já os atletas de outra cidade ficaram deslumbrados com a riqueza do rio Sucuriú. O rio bom, hein? Lugar gostoso, ambiente agradável, né? E geração saúde. Bora cair para a água. Faz muito, muito boa. Gostoso nadar aqui. A gente pegou o rio calminho, apesar, calma sim, não está batendo. Mas a correnteza descendo, jogando de lado, lateral, dificultou pouca coisa, mas muito bom aqui nadar, muito gostoso. Fizemos uma prova, andamos até o outro lado e voltamos, né? E fizemos uma boa prova aqui. O rio aqui muito bom, muito agradável. Caramba, você viu ali? Você viu quem estava nadando? Aham. O pai é quem nadou lá, enfrentou aí, encarou esse desafio. Fui no percurso de 1.400 metros de natação de águas abertas. Incrível o potencial que a nossa cidade tem para os esportes, seja da natação das águas abertas, do beach tênis, do vôlei de praia, do ciclismo. Ou seja, Três Lagoas tem tudo para ser aí um dos melhores polos esportivos de esporte de aventura. Ó, antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço aí para o Felipe, para a Bruna e para o Moacir Oliveira, a família toda palmeirense, com exceção do Rosildo que é corintiano. Ó, pô, São Paulino. Um abraço para vocês aí. Parabéns pelo título da Libertadores da América. Amanhã tem mais RCN Esportes. Fui, fiquem com Deus. Tchau. Fui, fiquem com Deus.